A Sombra do Amor A Sombra do Amor A Sombra do Amor Mas já não vejo que sofri Porque eu chorava, chorava, chorava por ti Mas já não vejo que sofri A Sombra do Amor Entre a espada e a parede Nada espero Nem vou ficar O tempo vai esquecer O fogo Porque eu chorava, chorava, chorava por ti Mas já não vejo que sofri Porque eu chorava, chorava, chorava por ti Mas já não vejo que sofri Sem o teu olhar Mas já não vejo que sofri Porque eu chorava, chorava, chorava por ti Mas já não vejo que sofri Porque eu chorava, chorava, chorava por ti Mas já não vejo que sofri Mas já não vejo que sofri Mas já não vejo que sofri A Sombra do Amor A Sombra do Amor Obrigado.